Diferença de gravidez de menino para a gravidez de menina. Olá, meus amores. Eu me chamo Cássia Garcia, né? Pra quem não me conhece, eu sou moradora de Pichona do Pará. Tenho 35 anos e estou grávida, né? A minha quinta gestação, porém, eu perdi dois bebês. E eu vou trazer um relato da diferença de gravidez de menina pra gravidez de menino. Na gravidez de menino, foi bem mais tranquilo, né? Pra mim, no meu corpo, no meu ponto de vista, né? Na minha rotina e no meu dia a dia, né? Foi bem tranquilo. Entendeu? Eu não senti muitas coisas. No começo da gravidez, né? Pedi bastante peso. Não fui aquela mulher que engorda. Então, na gravidez de menino, no início, eu fico magra, né? Ninguém nem percebe que eu estou grávida. E conforme os meses vão aumentando, eu vou ficando só mais cheinha, mais gordinha. Mas não assim, ninguém logo diz de cara, tá grávida, entendeu? Mas é uma gravidez muito saudável, né? E o que eu sinto? Bastante calor. Eu sinto muito, muito calor na gravidez de menino. E a minha pele fica um pouco escura, mas não tanto quanto de menina. E aí, a minha pele fica bonita, meu rosto fica bem limpo, que eu tenho tendência pra ter espinha. E o meu rosto, ele fica bastante limpo. Meu cabelo fica bem cheio, bem bonito. E eu senti muita falta disso na gestação de menina. E aí, eu consigo fazer todas as coisas até o final da gestação, né? Eu fico bastante esperta. O que acontece comigo na gravidez de menino é que eu fico um pouco esquecida. Mas é normal, né? Falo que é normal. E é esse, né? Assim, o ponto de vista, o meu ponto de vista é o que acontece comigo na gestação de menino. Já na de menina, né? Eu tô estranhando muito mesmo, porque, gente, meu cabelo tá raro, ressecado. Cai bastante. A minha pele tá dando muita espinha. E eu tô com as partes aqui, ó, bastante ressecadas. E muito suor, muito suor. Diz que o fluxo da mulher aumenta, né? O sangue. E aí, dá muito suor e muito calor. Muito mais calor. Duas vezes mais calor do que na gestação de menino. Gente, conforme eu vou suando, vai me dando coceira no meu corpo. Tipo, onde eu sou, né? Por isso que eu fico sempre com uma fraldinha. Essa fraldinha aqui já é separada pra mim. Porque eu tenho que ficar me enxugando. Tenho que ficar me enxugando, senão me dá muita coceira. Né? Eu fico com a pele ressecada e as unhas, ó. Bem quebradiças, né? Bem frágeis, né? Ficam muito frágeis. E é muito ruim. Muito ruim mesmo. E aí, indisposição, né? Tô sentindo muitas dores, né? De contração de treinamento. Dores quando eu ando lá embaixo. Dói também. Ainda mais agora que ela tá encaixada já, né? E muita indisposição. Eu faço as coisas, já canso, já quero me sentar, né? É isso. Outro ponto, gente. Que eu fico com o suor bastante forte, né? O cheiro das axinas. Tem que tomar banho, tem que passar desodorante. Senão fica um cheiro muito forte, né? E os hormônios, né? Estranhando muito, muito mesmo, assim. Essa gravidez, essa gestação de menina. Mas, o bom de tudo isso é saber que tá tudo bem com o bebê, né? E, graças a Deus, nós estamos na reta final. E, desde já, quero desejar pra todas as mamães que estão aí na expectativa de ter seus bebês Que venha com muita saúde, que seu parque seja... Que ocorra tudo bem, né? Na verdade. É isso que a gente espera. É isso que a gente quer. Que venha com saúde. Com a proteção de Deus. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir aqui, tá? E nas outras redes sociais também, tá? E nas outras redes sociais também, tá? E nas outras redes sociais também, tá?